Vem comigo que hoje você vai aprender a montar o seu treino intervalado no seu relógio da Garmin. Vamos lá! No seu aplicativo da Garmin, você vai entrar e vai apertar nos três pontinhos. Na sequência, você clica em treinamento e planejamento, exercício e criar um exercício. Seleciona a corrida e já abre um treinamento básico. Aqui você pode excluir qualquer uma das etapas e também adicionar uma nova repetição. Aqui você pode editar todas essas etapas, inclusive pode adicionar uma nova etapa. Você pode arrastar essa etapa para dentro da repetição. Agora você vai personalizar cada etapa, selecionando o tipo de duração e quanto tempo vai durar essa etapa. Depois é só selecionar o tipo de meta e qual intervalo que você quer fazer essa etapa. Depois de concluído, você pode repetir a mesma configuração para todas as etapas da sua repetição. Você pode ainda adicionar uma nova repetição que já vem com uma corrida e uma recuperação. E colocar quantas vezes você quer fazer cada uma delas. Não se esqueça de configurar todas as etapas dessa nova repetição. E por fim você vai salvar essa atividade. Vai colocar o nomezinho lá e salvar. Na sequência você vai clicar na atividade que você criou e enviar para o seu relógio. Agora a dica de ouro. Você vai voltar tudo até a home do seu aplicativo, da Garmin. E vai atualizar, sincronizar o seu relógio com o aplicativo e pronto. Vai estar no seu relógio. Agora já no seu relógio, você vai colocar a corrida e procurar a sua atividade dentro das suas atividades salvas. E aí você vai poder visualizar a atividade. Ver todos os passos para ver se é aquilo ali mesmo que você salvou, que você configurou no seu aplicativo da Garmin. Estando tudo ok, você vai voltar e iniciar a sua atividade. Agora é só usar todo o potencial do seu Garmin. Tchau!